E o cara quase parou, ficou uma fila ali atrás, antes de ir correndo Deu tempo de sair me dando pra ficar o negócio Apesar que você deve ter ido voando o meu avião, já deve ter... Carreguei, fiz tudo, reciclei Tudo Olha, vai por aí E aí Oi, ficou rádio? Ah, ficou bom fazer isso Chegar o rádio Dá licença, dá licença Você não fez nada? Dá licença em cima Osmar, você tá bom, hein? Você treinou pra fazer isso aí, meu O Marcio treinou, hein? Tem bom treinar Desculpa Aメida É, claro, é isso É, 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 ele É, 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 ele É, ele É, é, ele É, ele É, ele É, ele É, ele É, ele Segura a puta das menas que estão mexendo Para de tremer a puta das menas aí, pô É outra coisa, esse filho vem pra caralho Que decola ele, deixa ele aguentar calma e já sai no chão Valeu Osmar, valeu Osmar Eu só achei que era ruim pra enxergar, o pezinho é ruim pra mim Ele é muito pequeno, não dá pra enxergar Eu já aprendi Osmar de escorraio tava pesando Ele tem que ir na inércia dele, dá pra ver o servo do fio da puta Vai voa aí, pega o jeito dele E deixa a perna firme embaixo Ele demora pra responder o comando É diferente A inércia Diminui um pouco o motor Você tem que deixar ele voar na inércia Ele demora pra responder, não fica cabrando demais não Deixa ele pegar a velocidade Ele é mole, diferente Molão Molão? Olha aí Osmar Olha aí Olha só Vai lá em cima É muito motor, não é não? O motor é, tá um pouco a mais, né Bruno? É pra onde? Você viu como é? Não Vamos usar isso aí Vamos usar isso aí Vamos usar isso aí Não prender o nome não, cara Nem circundar ele aí Só pra ser presionante Então ele vai se achar Que vontade É, que lindo Três anos esperando isso aí Entra Vamos parar Vê que tá muito barulhento Tá muito barulhento Tá muito barulhento Não tô pensando aqui Não, não, não Tá perfeito Tá perfeito Tem 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 Corre, corre agora Corre Pega, pega, pega O que é o perigo tombar lá? Alexandre, eu sofrei? Você não berrou, Alexandre? Eu tô joia Eu tô tirando muita foto First flight successful E o motor tá preso? Tá preso?